Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Tava todo o time, na minha opinião, errado. Ele mexeu mal, tá? E o Flamengo, pra mim, tá pressionadíssimo. Onde é que tá o diretor de futebol? Tem 5, 6 diretores de futebol lá, tem um diretor experiente, tem outro diretor não sei pra que de vestiário. O Flamengo tá assim jogando com a faca nos dentes. Não adianta nós dizer que aqui é muito bonito, tem que dar prosseguimento. Ele tá na rua segunda-feira, velho. Se perder a Libertadores, só vai ficar o brasileiro. Com esse time milionário aí, só pode ganhar um título nesse ano que é em dezembro. Pode trocar de novo? Campeonato corrido. Não, mas não sou eu que tô dizendo pra você. É a realidade dos fatos, cara. É a realidade. Então vamos bater na tecla. É bonito? Não pode trocar. Também acho que não tem que trocar. Tinha que ter deixado desde o primeiro. Entra lá a filosofia. No Brasil, que mundo o cara vive? Isso é Libertadores da América. O cara entrou, os caras tremendo a perna. Isso aí é o Flamengo. Isso é o time milionário do Flamengo. Entrou tremendo contra o Meleque. Entendeu? Não, nós temos que ser um pouquinho mais. E se as pessoas quiserem se me lindrar, que se me lindrem. Mas eu digo o que eu penso, entendeu? De uma forma de jornalismo independente, que tem que ser dito, gostando ou não gostando. A realidade é essa. O Flamengo é uma equipe milionária, tá? Que entrou lá pensando que tava jogando contra o futebol brasileiro. O Alegre, o faceirinho da vida. É Libertadores da América. Não tem nada a ver com o Champions. Não tem nada a ver com nada. É Libertadores, velho. A chapa é quente, o bicho pega. Aí os dias vem ali, não, vou entrar aqui, vou fazer com um volantezinho só. Então tá de brincadeira, meu. Aqui eu achei horrível. Claro que dá pra ganhar. Claro que dá. Assim como o Flamengo tomou do América lá, que tava garantido, ganhou lá no México, veio aqui e tomou um sacode. Futebol tudo pode acontecer. Claro que essa equipe do Flamengo pode entrar lá e botar 3-4 nesse fraquíssimo Meleque. Pra mim é fraquíssimo pra você. Sétimo colocado do campeonato, não tem cabimento, cara. No sábado, perdeu pro Deportivo Cuenca por 1x0 no Jorge Cabo. É, então não, tem que atropelar. A torcida do Flamengo vai fazer o papel dela, como sempre faz. A nação, os índios jogaram lá, a nação vai lotar, já venderam todos os estádios. A torcida vai pra cima, é evidente. Não pode comprar nada, essa torcida. Essa torcida é uma torcida imensa. Agora, o time tem que ir lá, velho. Tem que ter humilde, ter humildade. Não, vamos jogar fechado, dois volantes. Vamos ganhar, botar bola na rede. Quando eu tô falando, vou tocar de novo, é pelo seguinte, vamos lá. O Flamengo, o Flamengo teve 4 técnicos nos últimos 12 meses. Tá certo. A ideia é ficar, fazer trabalho, mas não acontece mesmo. Como é que esse cara vai trabalhar perdendo agora fora? Fora Copa do Brasil, fora Libertadores, João. O ambiente do Flamengo tá atrapalhando mais que qualquer coisa. Há algum tempo. Há algum tempo. Então, precisa... Vou voltar a frase do Robson Caetano. Tem que ser divertido. Não vai ser divertido enquanto você jogar com a faca no pescoço. Se eu tropeçar, a faca entra no meu pescoço. Isso vale pro técnico, isso vale pros jogadores. Tem que ter um pouco mais de tranquilidade. É pra ganhar. O Flamengo vai ganhar muita coisa nos próximos anos. Mas o Flamengo precisa ter tranquilidade pra entrar. Entender onde é que tá a portinha que entra nos torneios mais importantes. Mas eu tenho a impressão, PVC, que até quarta-feira não vai ter tranquilidade, não. Até quarta-feira. Talvez tenha a partir de quinta, eu acho que vai ter. Mas até quarta, infelizmente... João, eu não tenho nenhuma informação, não. Pelo contrário. Mas é só um levantamento aqui. As histórias do futebol, elas se repetem. Você pode mudar o ano, o time, a cidade, mas as histórias vão se repetindo. O futebol, na essência, é sempre a mesma coisa. Essa história do coelho já tá muito estranha, não tá? Porque, pô, veja só. O Cueja, antes de ir pra Copa América, viu um zum-zum-zum. Tô falando como um zum-zum-zum porque não tinha chegado nenhuma proposta oficial. Que ele seria negociado com o futebol europeu. Com o Westland e que provavelmente iria pra lá para o Rio de Janeiro. Mas a proposta oficial não chegou, certo, PVC? Então, por isso que eu falo um zum-zum-zum. Tá com todo o respeito a quem noticiou. Mas não veio proposta oficial. Inclusive, nós falamos sobre isso. Mas nada de oficial. Aí veio a Copa América. Ele fez até uma boa Copa América. Chegou a fazer gol pra um volante, né? Que tem a função de marcar. Ele foi lá e fez um gol em uma partida da Colômbia pela Copa América. Aí ele volta. Ele volta bem fisicamente. Teve poucos dias aí de descanso. É um incansável. Esse cara, se você colocar o Cueja pra jogar uma partida do Flamengo hoje e outra amanhã, ele vai jogar as duas partidas muito bem, era uma das poucas coisas que a torcida do Flamengo e a crônica esportiva concordavam, porque a gente discorda de um monte de coisa. O Cueja era uma unanimidade, escolhido aqui nas nossas enquetes como o melhor jogador da posição. No Brasil, primeiro. No Brasil. Aí o Jesus... Inclusive, teve gente aqui que falou que se ele fosse brasileiro, ele poderia formar com o Casimiro, a dupla de volantes da seleção. Ah, uma bela dupla, hein? Vocês fizeram a enquete, o Felipe Mello e ele, eu fui votar no Felipe Mello. Pô, a nação ombro negra me forra. Então eu tô levantando isso. A nação ficou chateada. Alguém poderia, se algum de vocês, o Simon talvez saiba, você, o Zinho, o PVC, você que tá em casa, alguém poderia me explicar o que que entrou dentro da cabeça, do cérebro do português Jesus pra deixar o Cueja fora da equipe do Flamengo? Eu queria ter uma explicação plausível. Ele deu uma entrevista naquela, quando ele falou do Patinho Feio, tô indo pelo que ele falou. Ele disse que o Cueja ficou muito tempo na... Eu sei o que que você vai falar, mas eu tô querendo dizer o que ele falou. Não, deixa eu falar que eu vou acabar falando. Não, eu tô dando um argumento. Ele virou e falou, ah, o Arão tá comigo há mais tempo, tô trabalhando com ele há mais tempo, acho que a característica dele é mais forte, me dá outras opções. Então, no momento, eu coloquei ele. Ele deu essa explicação, no caso é que o Cueja ficou muito tempo na Copa América e não treinou tanto tempo. Então, de início, ele começou com o Arão. Mas eu não entendi que o Cueja é reserva do Arão. Eu tenho visto que ele tem alterado o sistema. Contra o Corinthians, jogou com os dois. Depois ele tirou até o Cueja do jogo. Contra o Atlético Paranaense, jogou o Cueja, não jogou o Arão. Isso. O Arão jogou contra o Goiás. Sim. E o Cueja no banco. E agora? Ele tá revezando ali. Então, ele tá meio que revezando. Eu vou te falar...